De todas as provas que eu já passei, é bem difícil sem dor A gente às vezes ouve acusações do vil tentador Lembrando de passar do bem e querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar E quase parando sem força em vigor A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz É santo que provas virão em vestida do vil tentador Mas nenhuma condenação há para quem está em ti querido Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil Senhor A gente às vezes ouve acusações do vil tentador Lembrança do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar E quase parando sem força em vigor A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz É santo que provas virão em vestida do vil tentador Mais nenhuma condenação há para quem está em ti querido Senhor Amém Amém Amém